Esta é a receita de risoto de pera com gorgonzola. Veja como nós fizemos. Em uma panela, derreta das duas colheres de sopa, uma de manteiga e douro e a cebola. Importante a cebola não queimar, ficar translúcida. Frite por uns 4 minutos, 5 minutos, mexendo sem parar. Em seguida, entre com o arroz, frite um pouco o arroz e entre com o vinho. Quando começar a grudar o fundo, vá incorporando o caldo que você fez com cebola, aipo, alho poró e cenoura, que é o mirepois. Deixei ele sem ferver e vou hidratando esse arroz sempre aos poucos e mexendo sempre. Quando o arroz ficar al dente, desligo o fogo, entro com a pera cortadinha também, com o gorgonzola que eu usei, metade do gorgonzola e com aquela colher de manteiga que sobrou. Salgo e a pimenta a gosto e sirvo em seguida. Bom apetite! Uma delícia!